Essa aqui vai ser minha câmera para 2024. Salve, salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou diretor de fotografia e eu quero compartilhar um pouco com vocês minhas primeiras impressões e um primeiro relato sobre a Cinema Câmera 6K Full Frame da Blackmagic. Eu já uso a Blackmagic há bastante tempo, né? Comecei assim, a primeira Blackmagic que eu tive foi a 4K, a Cinema Pocket 4K, aquela mais quadradinha de 2019, depois em 2021 eu peguei a 6K Pro e desde então eu só gravo assim basicamente quase tudo com ela, eu trabalho principalmente com publicidades e videoclipes, então é uma câmera que é muito presente nos nossos sets, 90% do meu trabalho, do meu portfólio foi com a Blackmagic, então acho que a 6K Full Frame pra mim foi uma evolução muito natural e muito tipo lógica, né? Essa câmera daqui, assim como as Blackmagics no geral, não são pra todo tipo de público, né? Não vai ser todo mundo que vai se dar bem com uma câmera desse tipo, é uma câmera, não vou falar muito específica, mas você tem que ter em mente que qualidade de imagem é algo que você tá procurando e algo que seria, tipo, o mais importante pra você. Então acho que as Blackmagics, elas entregam isso da melhor maneira possível, principalmente no preço que elas são, é imbatível. Mais perto que você vai ter, sei lá, vai ser uma uma Redcomodo, por exemplo, e já vai ser, sei lá, o dobro ou o triplo de uma Pocket, mas enfim. No vídeo de hoje eu quero só trazer algumas primeiras impressões, eu tô com a câmera faz mais ou menos uma semana, então eu não consegui usar em todas as situações ainda que eu queria usar e que eu já tô acostumado a usar a 6K Pro, que é a que eu tô usando agora pra me filmar. Antes de falar um pouquinho mais de uma câmera pra vocês, eu quero só mostrar aqui que eu ia dentro da caixa, porque pode ser interessante pra alguém. Então vamos lá. A gente tem, vem a fonte, vem alguns plugs pra você conectar a energia do país que você tiver, vem uma correia, nunca usei e acho que vai continuar assim, vem um manual de primeiras instruções, vem um adesivo, vem um carregador de bateria NP, bem suspeito, tá? Micro USB é complicado, mas enfim, vem um carregadorzinho, vem uma bateria também, bateria essa que agora vem com, pelo menos a da minha 6K Pro não tinha, vem com a marquinha da Black Magic aqui, que é interessante e claro, vem a câmera. E por que que eu acabei escolhendo ela? E por que que eu não fui pra outra câmera? Primeiro porque a qualidade de imagem de todas as Black Magic pra mim são, assim, é indiscutível o que elas entregam, né? Pelo preço é absurdo, tipo, é muito, muito, muito bom mesmo, e até se elas custassem um pouco mais caro, se fosse o dobro do preço, ainda valeria muito, muito a pena, é indiscutível isso daí. Qualidade de entrega de imagem de uma Black Magic é muito, muito, muito foda. Depois da Alexa, pra mim, assim, ela é em segundo lugar, muito claro, tá? Eu acho que a Red tá num patamar assim dela, eu não acho que ela compete diretamente com a ARRI no quesito qualidade de imagem, eu acho que elas têm características bem distintas e e não só características de sensor, mas características que eles propõem a, tipo, entregar no trabalho, né? Eu acho que são bem diferentes e pra mim a Pocket é, assim, o mais perto de uma Alexa, né? Ainda mais custando o que custa, é absurdo. Então, qualidade de imagem de Black Magic pra mim é indiscutível, muito bom. Então, assim, primeiro ponto, qualidade de imagem, tá? É indiscutível, isso daí é muito foda. Então, assim, se você tá procurando qualidade de imagem, qualquer Black Magic que você pegar, você vai ter isso daí, tá? Mas por que que é essa daqui? O grande triunfo dessa câmera daqui é o sensor 3x2, o 3x2, o Open Gate, que eu jamais imaginei que a Black Magic ia ter, né? Eu tenho algumas lentes anamórficas e isso fica pra um outro vídeo, que vai ser um vídeo bem da hora, mas lentes anamórficas em sensores, tipo, 3x2, 4 terços, brilham, 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 brilham. E, então, assim, quando eu vi no anúncio que eles iam lançar uma câmera com sensor 3x2 e fazer o Open Gate, né? Porque, tipo, ter só o sensor não adianta nada, tem que fazer o Open Gate. Foi, assim, o suficiente pra eu já comprar essa câmera daqui e já pegar ela na pré-venda mesmo, porque é muito versátil. Não só pra anamórfica, é extremamente versátil. Pra quase todo mundo acaba fazendo, pelo menos, algum conteúdo pra vertical, ou então vertical e horizontal no mesmo tempo. Então, você ter um sensor mais quadrado ajuda muito, ajuda muito, muito, muito mesmo. Por ser um sensor 6K, você consegue ter um crop na horizontal e na vertical. Se você tiver que fazer uma entrega nos dois formatos, é um sensor muito mais amigável que o preço daí. Você vai ter uma qualidade melhor de arquivo final, você vai ter um enquadramento um pouco mais livre. E você ter a opção de fazer em Open Gate, né? Em 3x2, é muito da hora. Muito da hora mesmo, ainda mais com lentes full frame, né? Eu acabo usando muita lente vintage, eu gosto muito do look vintage, inclusive, tô usando uma 28 agora. Então, assim, poder desfrutar da lente inteira, do sensor, tipo, inteiro, né? E conseguir captar tudo que a lente cobre num sensor 3x2, é fantástico, tá? Você ter a opção de usar lentes grande-angulares com menos distorção, ou às vezes até com um desfoque, assim, mais interessante, ou lentes mais claras, né? É muito maneiro, tá? É muito bom ter essa opção. Pra trazer um exemplo mais prático pra vocês, eu tô usando a mesma lente, só que agora eu tô gravando na 6K full frame em Open Gate. Então, assim, dá pra ver a tanto de diferença de campo de visão que eu tenho aqui. É, tipo, é bem grande, né? Eu tô a um braço de distância da câmera e no outro eu tava, sei lá, tipo, o dobro ou o tríquo dessa distância. Então, assim, poder usar lentes grande-angulares nesse sensor, você tem um campo de visão muito grande. Você tem um desfoque mais legal, por causa que uma lente 28F2, por exemplo, tá em F2 mesmo. Então, esse sensor em ambientes internos, você tem uma grande vantagem de você conseguir mostrar bastante no ambiente. E se você quiser desfocar, vai ficar de uma maneira mais fácil, né? Tipo, é mais fácil você conseguir uma 28, ou, por exemplo, uma 24, que seja F2, F1.8 ou F1.4, por exemplo. Do que seria numa Super 35, você ter uma 14, uma 12, uma 15, nessas mesmas aberturas, né? Então, você tem características diferentes, isso pode ser bom, isso pode ser ruim novamente. São só ferramentas que a gente tem pra poder criar o look desejado pro projeto, né? Então, assim, não é melhor, não é pior, mas eu acho que em ambientes internos, que nem eu tô aqui, é uma vantagem muito legal, é uma opção muito boa pra ter, uma carta da manga bem legal pra ter. Então, essa é uma puta vantagem nesse sensor, principalmente 3.2 Open Gate. Brilha, brilha muito esse sensor com esse kitzinho daí. E o segundo motivo de ter escolhido essa câmera é o Mount, o Mount L, é o Mount Mirrorless, né? Diferente da 6K Pro, que é o Mount EF. E esse Mount aqui é muito bom, porque é um Mount bem mais moderno e dá a possibilidade de adaptar pra qualquer lente, né? Por ser um Mount com um flange menor. Então, eu consigo usar lentes PL, que na 6K Pro até dá pra usar, porém, não são todas as lentes que dão, você tem que trocar o Mount, é meio uma gambiarra, assim, que tem que fazer. Não aconselho. Então, assim, essa câmera abre liberdade pra usar muita lente diferente, né? Então, você consegue usar lente Super 35 com o crop dela, você consegue usar lentes PL com ela, então você abre uma gama de lentes pra serem utilizadas. E as lentes EF também, claro, conseguem ser utilizadas aqui, sem problema nenhum. Então, ter um Mount muito mais flexível, muito mais versátil, pra mim, foi sensacional. Então, é outro ponto muito importante de ter escolhido essa câmera daqui. Ela cobre dois aspectos que são muito importantes pra mim. Que é um sensor mais aberto, mais quadrado, pra usar tanto com a anamórfica quanto pra conteúdo vertical e horizontal. E um Mount muito mais flexível pra eu poder usar lentes de diferentes, tipo, idades e modelos e tipos e marcas. Porque é um Mount muito mais versátil. Esses dois motivos, pra mim, já foram mais que suficientes pra eu poder pegar essa câmera daqui. A questão também que mudou aqui, é um ponto positivo, é que agora ela usa cartão CF tipo B, que é bem mais barato que CFast, por incrível que pareça. É mais novo e é mais barato. CFast eu acho muito caro. Então, é isso. Eu comprei também um cartãozinho pra usar aqui com ela, que vai ser bem melhor de trabalhar. Claro, essa câmera eu acho fantástica, mas ela não é perfeita, longe disso. E até vi, tipo, uma galera meio comentando, não entendendo muito bem de por que pegar essa câmera com a 6K Pro existindo. Um dos pontos negativos que ela tem é a questão do Mount, por ele ser um Mount mirrorless. Eles não tem o ND interno, né, que tem na 6K Pro, que é fantástico. A praticidade de ter ND interno numa câmera é algo que eu não queria ter perdido. Mas o sensor, pra mim, dessa câmera acaba compensando. O sensor e o Mount, né, esses dois motivos acabam compensando ir pra essa câmera daqui e gastar com o ND, né. Que eu, infelizmente, tive que fazer isso daí. Mas beleza, faz parte. ND interno, pra mim, é o maior motivo, tá. Tipo, isso com certeza é o que mais eu sinto falta. Outro ponto negativo dela, que pra algumas pessoas pode ser um ponto negativo, né, pra mim não é. É a questão de que ela não faz ProRes, ela só faz B-Roll. Mas assim, hoje em dia é B-Roll pra mim. Não só hoje em dia, mas desde que comecei a usar B-Roll, pra mim é o melhor codec, tipo, disparado, assim. É um codec RAW, ele é um codec 12-bit, que você tem, tipo, uma latitude muito grande pra trabalhar. Ele é muito fácil de você editar, diferente de outros arquivos RAW. Porque não é um RAW, tipo, um RAW verdadeiro, né. Parte do processo de captura de imagem e processamento é feito interno na câmera. Então, por isso que a Blackmagic não briga com a Red na questão de patente de RAW comprimido. Porque eles têm, tipo, um RAW um pouquinho diferente. Mas, na prática, assim, acaba funcionando muito parecido, tá. Você consegue alterar balanço de branco, você consegue alterar níveis de exposição. Então, é um RAW, até em certos pontos, melhor. Porque ele é bem leve de trabalhar, ele é bem compacto até. Tipo, as compressões aqui são muito boas. Então, assim, eu não vejo muito sentido de gravar ProRes, a não ser que você tenha um workflow que precise muito de ProRes. E, se for esse o caso, tem a Cisca Pro, se você quiser. Ou tem outras câmeras que podem, tipo, surpreender nesse sentido. Mas, pra mim, o RAW é um codec muito, 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 muito foda, muito bom. Então, assim, não é problema. Eu não tenho muito material ainda com essa câmera. Por não ter um cage e não conseguir usar ela de maneira profissionalmente, né. E também eu tô com ela só uma semana. Então, tem alguns testes que eu fiz fazendo café aqui em casa mesmo. Eu usei algumas lentes diferentes. Eu usei uma 28 Contax, Contax Eyes. Eu usei uma 35 Contax Eyes. Tem uma 50 Contax Eyes. E tem uma Helios 44.2. Porque eu queria ver como é que essas lentes vintage, elas iriam renderizar a imagem nesse sensor maior. A partir de desfoque, como é que seria. A partir do bokeh, né, como é que seria. A partir de nitidez e a partir, principalmente, de campo de visão, né. Se seria, tipo, realmente tão maior, assim. E, é, realmente é bem maior. A minha 28, né, que eu tô gravando agora. Ela ficaria mais ou menos uma 40, 45 milímetros. Nesse sensor daqui. Isso em 16x9. Quando eu abro pra Open Gate, tipo, parece, sei lá, três vezes maior a lente. É bizarro, bizarro, bizarro. Então, assim, tem sido bem da hora. Essa experiência de revisitar as lentes. E reaprender, na verdade, cada lente. E, realmente, tipo, tirar o look máximo de cada lente. Então, assim, é... Tem sido uma câmera muito interessante. Principalmente nessa primeira semana que eu tô com ela. Mas, enfim. Esse é o primeiro vídeo. Primeiras impressões. Espero que vocês tenham curtido. É... Eu acho que falta bastante conteúdo em português, isso daí. Em inglês tem algumas coisinhas, mas... Eu acho que falta bastante conteúdo sobre essa câmera. Eu acho que... Falta bastante conteúdo do audiovisual, no geral, aqui no Brasil. Então, eu quero poder somar com vocês com relação a isso. Mandei comentário, críticas, sugestões. É... Eu quero fazer bastante conteúdo com ela. Comparar com a 6K Pro, talvez. É... Não sei o uso de cada um, tipo, de quem usa a Blackmagic. Ou quem, às vezes, é interessado. Mas, tipo, novamente, meu uso é praticamente só a publicidade, tá bom? Então, assim, eu tenho esse viés com essa câmera. E, então, assim, alguns pontos eu, por exemplo, sei lá, uso pra casamento. Não... Eu não tenho essa experiência, né? Não vou poder dizer muito bem. O que eu posso fazer é, tipo, tentar achar algum amigo ou outro que use Blackmagic em casamento. Pra gente trocar uma ideia. Comparar com outras câmeras também. Não tenho alguns amigos já que eu troquei uma ideia. Que a gente pode comparar. Fazer algumas comparações bem interessantes. Por exemplo, com a FX3. Eu consigo fazer. Com uma Comodo, também eu consigo fazer. Caso a gente se interesse. E com a 6K Pro também. A 6K Pro, eu tô aqui com ela por mais um tempo. Então, qualquer dúvida, críticas, comentários, sugestões, mandem pra mim, por favor. Vai ser bem da hora essa troca. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro vídeo. Barra primeiras impressões sobre essa câmera daqui. Que eu acho que vai ser muito, muito da hora de usar e trabalhar. E vejo vocês no próximo. Falou. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.